Oi pessoal, meu nome é Marcos Anatti, eu sou professor do curso de redação digital aqui na Red Hook School. Queria convidar vocês para se inscreverem no curso, onde a gente vai falar sobre redação nas diversas plataformas do digital. Facebook, Instagram, Youtube, Podcast, todas as plataformas a gente vai falar e vai ensinar qual a diferença e qual o tom que você tem que usar em todas elas. Outra coisa muito importante que a gente vai falar é sobre construção de marca no digital através da redação e no final, métricas. A gente vai poder avaliar se o seu trabalho está dando resultado ou não. Obrigado!